Música Ai credo! O Galo é campeão mais uma vez! Na tarde deste sábado, no estádio Mineirão, o Atlético superou o Cruzeiro por 3 a 1 em jogo único na decisão do Campeonato Mineiro e sagrou-se tricampeão estadual. Hulk duas vezes e Nátil Fernandes balançaram as redes. Caio Freitas, conta pra massa como é que foi o jogo. O Galo tá viciado em levantar taça, hein Pinel? Foi um grande primeiro tempo de muito controle do time atleticano, várias finalizações. Teve até um momento na primeira etapa que o Galo teve algumas dificuldades ali na saída de bola, mas isso passou rápido. O adversário também, apesar de ter dificultado a saída de bola, não conseguiu gerar chances de perigo com isso. E o Atlético conseguiu lá na frente criar ótimas chances como essa aí do Hulk, né? Na frente dos caras, hein Pinel? Amassou, esmagou a marcação, né? Como diz aquele funk, né? O cara vai igual o trator mesmo. E olha só, o Eduardo Bloch tá procurando. Até agora o Rafael não viu a bola. Matias Arati na comemoração. Nátil, que coisa linda, né Pinel? Ver o Galo comemorando o gol. No final do primeiro tempo, a equipe adversária até conseguiu incomodar um pouco, mas na verdade a síntese do jogo foi essa, né Pinel? O Atlético teve controle total, muito volume de jogo lá na frente. O Hulk ainda perdeu essa oportunidade. Aí uma das poucas chances de perigo do Cruzeiro, chute de fora da área. E esse gol aí, Pinel? Descreva com uma palavra. Magia. Maria, né? Maria. Em castelhano. E olha só, a comemoração no modo urso, né? O modo osso em homenagem ao Lucas Prato, né? Provavelmente não falou sobre isso ainda, eu acho. Mas a comemoração bem parecida com a que o Prato faz, né? Quando fez gol pelo River Plate, né? E Prato que conhece bem o Nátil e conhece bem esse clássico também, né Pinel? E sabe o que é interessante, Caio? A gente percebe nas comemorações dos gols, o quanto os atletas comemoraram de fato os gols. A gente percebeu o sangue nos olhos de cada um dos jogadores que estava em campo. E aí esse lance, mano. O Felipe Fernandes demorou para dar o pé. Olha isso, velho. Eu acho que ele esperou a sinalização do Bandeirinha. Talvez assim, no posicionamento que ele estava, ele não tenha conseguido ver. O Hulk até se desespera achando que ele não ia marcar. Mas o Bandeirinha também não marca. Mas eu acho que ele recebeu ali, talvez do quarto árbitro, mas estava mais longe, né? Fato que demorou a marcar, mas o Hulk não demorou, né? Mais um do homem, terminando o Campeonato Mineiro com 10 gols, artilheiro, isolado da competição, melhor jogador do futebol brasileiro, ídolo incontestável da massa atleticana, né Pinel? E é isso. Que venha agora a Copa Libertadores da América. E é isso.